Bem-vindo ao Centro de Artes! Obrigado! Estamos aqui na Biblioteca Municipal de Perinópolis e eu vou aproveitar esse momento e esse espaço cultural para apresentar para você os elementos que compõem o brasão da nossa cidade. No dia 7 de outubro, Perinópolis comemora 296 anos. Eu apresento para vocês o brasão municipal da cidade de Perinópolis e essa composição dele aplicado em nossa bandeira. Agora eu vou explicar para vocês exatamente qual a importância, o significado e a disposição desses elementos. Curta, comente e compartilhe para a parte 2.